Alô, como vai você? Estou aqui para dizer a vocês que hoje eu resolvi lavar os meus cabelos, cuidar da beleza, porque sabador e cuidar da beleza é fantástico. Então, várias pessoas têm falado. Solange, como é que lava o cabelo rasta? Tem diferença? Eu não sou rasta, eu tenho cabelo enrolado. Não tem muita diferença não, viu gente? Qual é a diferença de você lavar o seu cabelo que não é enrolado, do cabelo enrolado? É que eu coloco um sabonete líquido, um shampoo líquido. Eu pego até o sabão em barra mesmo, eu coloco ele numa água, deixo ele ficar dissolvido e aí eu coloco no cabelo. Botei no cabelo, lavei e aí a água. A mesma coisa é para hidratar, não tem problema nenhum, também bota hidratante, faça a mesma coisa, sabe? Tranquilamente. Ele fica uma delícia, meus cabelos já estão ficando tudo, ó, vocês estão vendo? branquinho. Eu não vou pintar ele, já tem uma parte já bem branquinha e tem uma parte que está queimada do sol, porque aqui na roça, né, vocês sabem que na roça a gente mesmo colocando chapéu, mesmo colocando turbante, ele ainda fica um pouquinho molhado, ou um pouquinho, toma sol, molhado não, fica tomando sol. Então, tô falando um pouco para vocês sobre essa questão do cuidado com a beleza. Dizer a vocês que cuidar da beleza é você tomar água, é você se alimentar bem, é você ter boas noites de sono, é você tirar da sua vida as coisas que estão te fazendo quando é ficar triste. O que te fizer para ficar triste, tire da sua vida, porque senão as coisas vão se atropelando, né, e aí não fica muito bem, não. Então, eu sigo nessa, nessa lógica, né. Então, hoje, tô aqui no sabador cuidando do menino dos cabelos. Grande beijo.